Música 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 Aconteceu uma coisa O DJ não veio Mas que o DJ é o mais poderoso Que é o Espírito Santo de Deus Que tá saindo lá fazia Ao que chato sentado sobre o teu nome Ao poder não ser jatado A honra e a glória Todos sigam para todos sendo amém 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 Tem que ouvir o sossem primeiro Amém 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 Juntas Amém 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 Música